Olá galera, Rafa Mito na área trazendo pra vocês aí como você vai conseguir de forma fácil a skin do Barraca, maluco. E se você gosta desse tipo de vídeo, galera, deixa aquele seu like, mandando o que vai ajudar a gente no canal. Se inscreve se não é inscrito e liga o sininho das notificações pra não perder mais nada sobre o mundo dos games. E galera, eu vou ensinar pra vocês dois passos pra vocês conseguirem, tá? E pelo visto aqui tem quatro dias restantes aqui pra acabar, não sei se vai acabar antes esse negócio aqui. Mas liberou a pirâmide aqui no modo invasões, tá galera? Você entra no modo invasões lá e você vem aqui na pirâmide, tá? Eu já consegui, mas vou mostrar pra vocês. Aqui tem a forja, tá? Que você pode fazer. E você vai precisar, galera, você vai precisar desse talismã aqui, olha. Você pode usar o peidinho, que é muito bom aqui. Vou mostrar pra vocês como é que usa com o peidinho. Mas vou mostrar, vocês podem conseguir com esse talismã aqui, caso vocês não tenham conseguido o peidinho na história principal, tá? Que é fácil de conseguir. Vocês conseguem aqui fazendo esse talismã. Então primeiro vem aqui, eu sobrevivo aqui à esquerda, tá? Você vem aqui e você tem que vencer esse modo aqui, é o primeiro passo. Então galera, vocês tem que concentrar e se desviar, principalmente duas baracas, tá? Vai vir baraca, pela minha costa é sacanagem, né? Desvinha duas baracas, tá? Esses que estão no chão aqui, vindo aqui. Ai! As flechas tiram menos dano que eles. Eles tiram demais, cara. Olha isso. Ai. Ai, meu Deus, fui pro canto. Ai, sobrevivi. Aqui não vai aparecer porque eu já peguei o talismã, tá? Então quando você vence esse daqui, você ganha o talismã da... 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 Você ganha o talismã do baraca, que é esse que fica chamando essa levada de garotinhas aí, tá? Você ganha esse talismãzinho aqui, ó. Esse talismãzinho você ganha aí, aqui, ó. Corneta da guerra. E agora vamos ao passo 2. Bom, galera. Passo 2, você tem que vir aqui à direita, aqui. Tem aqui o baraca insaciável, que é o baraca titã. Nós vamos conseguir, aí, vencer ele usando um dos dois talismãs. Eu prefiro, tá, galera? Eu prefiro usar o talismã do peidinho. Mas você pode usar esse que eu ensinei como vocês pegarem, caso vocês não terem o talismã do peidinho. Que é esse aqui, Coisas das Lendas, que é pego na história principal do modo invasões, tá? Eu gosto dele porque ele tem várias recargas, tá? Então, eu gosto de utilizar ele. Mas esse daqui também, o coroneta de guerra, também vai servir. Mostrar pra vocês como, tá? Aqui é o peidinho, o famoso peidinho. Muito abusadinho. Vamos lá mostrar aqui pra vocês. Mas você pode usar o talismã do... 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 A primeira parte, você vai enfrentar ele normal, tá? Primeira parte é normal. Combos normais. Primeira parte, você derrota ele normal. Sem usar nada, tá? Só nos combos normais, beleza? Toma. Não pegou. Beleza. Toma. Toma. Da caramba. Toma. Toma. Agora ele vai virar o baracão, monstruosão, grandão. Agora nós vamos soltar peidos nele, tá? Olha aí. Ele sumiu o peido. Vem lá, dá outro peidinho nele. Aí, se ele ficar lá na nuvenzinha já, é pra ele, mano. Tente guardar um pouco de peido pra... Pra parte final, tá? Vamos lá, de novo. O cara foi. Foi encurralado pelos peidos. Ó o peidão. Matou. Agora ele vai... Agora ele vai... Virar o bichão. Aí ele desviar desses... Trequinhos aqui, ó. A flecha não é muito importante, mas isso aqui, mano. Aí já deu uma boa baixada aí. No nível dele. ... Droga. Fica longe dele. Fica longe. Toma Foi Ah, era Finishing Então é isso, galera Lá naquele segundo momento Vocês usariam a corneta E vocês iam ficar com a corneta Lá naquele segundo momento, se você derrotasse a primeira vez O Baraka, vocês usam a corneta E aí é só deixar, maluco E aqui nós temos a skin do Baracoso Desbloqueada, monstro encarnado Muito louco A skin do Baracoso E aí, galera, em dois passos Nós conseguimos aí De forma fácil A skin do Baracoso Tá, galera Se você curtiu esse tipo de vídeo, galera Aproveite e deixe aquele like, marido, pra ajudar a gente no canal Se inscreva-se, não é inscrito Ative o sininho das notificações Pra que mais elas são muitos dos games Um forte abraço E até a próxima Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.